Fala galera medonha, bem vindos ao meu canal em mais um vídeo de Outlast E hoje a gente vai falar sobre a HQ número 2, quem não viu o vídeo da HQ número 1 Dá uma olhada aqui na playlist pessoal, tem uma playlist gigante de Outlast assim como de outros jogos É só conferir o canal e se inscreve que não for inscrito né, vamos lá, dá aquela força pro Crash aí Então vamos lá pra história, na verdade a história começa então com o Paul dizendo que ele não terminou a história dele E que ele quer continuar contando E aí aparece em um outro lugar a Pauline conversando com os dois executivos da Murkoff Que elas estão pegando algumas informações sobre o Waylon Park É pessoal, quem sabe que o Waylon Park é o nosso protagonista aí do DLC do Outlast 1 E aí eles começam a ter uma lembrança né, começam a lembrar de algo que eles vivenciaram juntos os dois Que o que aconteceu, na verdade a Murkoff recebeu um e-mail anônimo Dizendo que estavam acontecendo coisas estranhas, Mount Massive Mount Massive pra quem não lembra era o manicômio, era o hospício do Outlast 1 E que eles estão sendo torturados, que aconteciam coisas horrorosas E a Murkoff, ela tinha várias divisões Mas quem era da Murkoff, no caso a Pauline e o Paul Eles não sabiam tudo o que estava acontecendo Mas eles tinham que verificar o que era verdade ou não pra reportar pra diretoria Então eles vão até esse lugar, né, pra ver o que está acontecendo Eles chegam lá, começam a olhar alguns arquivos E aí daqui a pouco a Pauline se afasta do Paul Pega um elevador e usa um cartão especial Ela tinha acessos que o Paul não tinha Ele era tipo um novato e ela era extremamente experiente Ela desce e ela vem assim numa espécie de uma cela Chris Walker Chris Walker apareceu na primeira HQ E agora ele está naquela versão que a gente conhece do jogo, né Gordinho, gigante, careca e querendo matar todo mundo E aí lá ela conhece, então, pela primeira vez O Jeremy Blair Quem não lembra quem é o Jeremy Blair Bom, ele aparece no primeiro DLC de Outlast E ele é um dos vilões, né, da história Só vê aqui no canal, pessoal, tem a playlist Seja feliz, não tem problema E ele começa a falar, então, que ele tem acesso a muitas informações Que o Chris Walker é um excelente projeto que eles têm E começa a se vangloriar um pouquinho aí com a Pauline E aí eles começam a ver lá embaixo, né Na verdade, eles estão preparando um paciente Chamado Billy Hope É, quem não sabe quem é Billy Hope Não sabe muito de Outlast Mas é o nosso futuro All Rider aí Quem sabe aí não vai aparecer no DLC de Outlast 2 Nós estamos preparando ele pra entrar, então, no motor morfogênico Que faz aí todas as alterações, essas mutações aí Nas pessoas Então a Pauline sobe, né, pra falar com o Paul E ele pergunta E aí, achou alguma coisa? Ela fala Ah, não, nada de interessante Não vi nada Mas eu acho que a gente deveria entrevistar os funcionários E aí, então, ela vai entrevistar os funcionários E ela fala, então, com uma funcionária chamada Michelle Michelle, ela tem uma assistente O assistente dela se chama Waylon Park Sim, pessoal É de novo aí o nosso protagonista do DLC do Outlast 1 Então a primeira coisa que eles olham é que ela tá grávida, né Tá grávida de seis meses Começa a fazer perguntas pra ela E ela fala, olha, vocês deveriam perguntar pro Dr. Traeger Quem não lembra quem é o Dr. Traeger? Era aquele doutor maluco do Outlast 1 Que vai lá, prende a gente, arranca nossos dedos Só alegria com esse doutor E o cara é extremamente gente boa Então eles vão lá entrevistar esse Dr. Traeger E ele não fala absolutamente nada O cara é metido a garanhão Que é bonzão e tal E não fala nada E aí a Pauline se liga Ah, eu vou ter que aqui, né, dar uma cantada nesse cara Pra ver se ele me convida pra alguma coisa Pra pegar algumas informações Então ela vai lá Começa aí três, duas, três vezes lá no escritório Até que na terceira vez ele chama ela Ah, não quer tomar um drink lá em casa? Vamos comer uma coisinha? Aquele papo mole aí Ok Aí ela resolve ir Ela vai então jantar com ele E aí, né, tá tudo certo Ela tem uma hora, ele se distrai E ela vai dar uma olhada no quarto dele E começa a encontrar alguns panfletos de uma clínica de aborto E são algumas provas, na verdade Que ligava ele Ah, o que tava sendo denunciado lá naquele e-mail Que começou no início da HQ Aí ele chega na sala E aí ele dá um vinho pra ela E quando ela começa a tomar o vinho Ela se dá conta que tem alguma substância ali Alguma coisa que vai fazer ela dormir Ela tira a arma Coloca a ponta, digamos assim Pros países baixos dele E diz Toma esse vinho Ou você vai tomar um tiro numa região bem ruim Se é que existe região boa Mas ok Passa essa direto E ele toma então E ele cai completamente desmaiado E ela consegue sair Ela liga pro Paul E diz Olha Paul Me ajuda aqui Porque eu preciso da tua ajuda E vamos atrás dessa clínica de aborto E vamos falar com a Michelle Porque aqui no final Clínica de aborto E ela tava grávida Eles vão falar com a Michelle E quando eles chegam lá Ela começa a dizer Que na verdade O filho era do Dr. Trager E que ele tava ameaçando ela Que se ela não tirasse o filho Ele ia demitir ela Ia matar ela Enfim Fazer coisas horrorosas com ela Aí eles fazem um acordo com ela Afinal de contas Eles trabalham pra Murkoff E oferecem um monte de dinheiro pra ela Pra ela ficar quieta Então ela Ele vira uma ex-agente da Murkoff A Michelle E aí daqui a pouco Aparece o Trager Entra na sala Assim completamente louco E aí eles conseguem pegar uma tesoura E dar uma tesourada Na barriga da Michelle Ela cai Eles começam a lutar Pauline luta Paul luta contra ele Até que eles conseguem então Pegar ele E jogam ele Numa espécie de um triturador de papel E o cabelo dele É completamente triturado Pra quem não lembra Ele tinha um cabelo Muito esquisito No Outlast 1 Tá aí a explicação Pessoal A cena é meio bizarra Na HQ Bom Depois disso Eles descobrem uma coisa bizarra Eles descobrem que na verdade A Michelle Não estava grávida Ela tinha uma gravidez Psicológica E aí eles tentam entender O que tá acontecendo E vão falar então Com o Jeremy Blair O que tá acontecendo Por que ela tem uma gravidez Psicológica E ele explica Que isso é por causa Do motor morfogênico O motor morfogênico No caso Ele dá algum tipo de consequência Nas mulheres ao redor E aí fazendo um elo Quem sabe Não são as micro-ondas Até do Outlast 2 Acontece alguma coisa Que as mulheres Têm uma gravidez psicológica Então por isso Que todas as mulheres Vão ser enviadas Pra fora Do massivo Do monto massivo Na verdade E vão trabalhar Em uma outra instalação Aonde Aonde Não sei Mas a gente tem Várias suspeitas Quem me viu Jogando aqui Outlast 2 Então a Michelle sai E quem substituir ela Na verdade é o Aelon Então ele começa a trabalhar Como Digamos assim Na primeira posição Aí Dentro da Morkov E é por isso Que ele tem acesso A informações E tudo acontece Antes de acabar Essa HQ Então a Pauline Volta lá pra clínica Por que? Porque ela pega O Dr. Trager E coloca ele Pra ser um paciente E a primeira coisa Que fazem com ele O que que é? Colocam ele No motor morfogênico Por isso que ele ficou Daquele jeito bizarro O cara é completamente louco E sem falar Que ele é totalmente Esquisitão Então Essa explicação Ele é lá Ele é colocado E aí na verdade O Dr. Trager me dá Uma cantadinha nela E ela fala assim Ah desculpa Mas eu não como No lugar onde eu caço E vai embora Essa é a história Da HQ Então número 2 Pessoal espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Coloca um comentário E aí Se der certo É que esse vídeo A gente se vê Na HQ Número 3